E olha a nossa missão no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Wellington do Centro de Reparo de Cisnes CBD e no vídeo de hoje vamos consertar um Asus ROG Phone 6 que está com o display danificado. E esse aqui é o nosso amigo David, então sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai estar incentivando o nosso trabalho e nos motivando a trazer cada vez mais vídeos novos sobre diversos smartphones. Sem muita demora, o que faremos aqui hoje, como eu disse, será um serviço de troca de tela, nesse smartphone que já é bem conhecido aqui em nossa assistência. Afinal, nosso técnico David já tem experiência em conserto de smartphones de toda a linha Asus ROG Phone. Desde o ROG Phone 1 até os ROG Phone 2, 3, 4, 5 e incluindo o 6, que é o que está aqui hoje. De início, começamos renovando essa parte traseira. Então, com o auxílio de uma espátula metálica e também de uma espátula plástica e um pouco de álcool isopropílico, David faz algumas borrifadas, que serão essenciais no momento de remover. E a propósito, não se preocupe, o que ele utiliza é álcool isopropílico e ele não causa oxidação em componentes eletrônicos. Muito pelo contrário, ele também é utilizado na remoção de oxidação de smartphones. Neste momento, agora David, para ter acesso aos componentes internos, precisa remover alguns parafusos e também algumas blindagens, que fica sobre os conectores FPC. Ele faz isso com muita facilidade, afinal, já tem bastante conhecimento. David precisa ter acesso aos conectores que levam à placa principal e também até a subplaca de carga. Pois é ali onde faremos um dos nossos testes principais, que é o teste de tela nova. David irá testar uma tela nova e verificar se o nosso smartphone está funcionando perfeitamente ou se possui mais algum outro defeito. E como você pode observar, este modelo em questão possui duas baterias. E ao meio, possui a sua placa principal. E na parte de baixo, a subplaca de carga, ou dock de carga, como você preferir. Lá em cima está localizado o setor das câmeras. Então, realmente, há muitos conectores. E é por isso que não recomendamos que você conserte este smartphone por conta própria, caso você não tenha os conhecimentos adequados ou até as ferramentas adequadas para este tipo de reparo. Então, deixe para os profissionais. David é realmente um especialista em conserto de smartphones desse tipo. Então, o ideal é que, caso você tenha algum smartphone como esse, leve até um centro de reparos local na sua cidade. Ou você pode vir até o centro de reparos de Sidney CBD. E David estará esperando por você. Ele remove a bateria e, neste momento, David irá remover o conector flex que passa por baixo dela. Com o auxílio de um papel, ele põe em cima sobre o adesivo para evitar que tudo recolhe novamente. Com o auxílio de uma espátula metálica, David agora remove a tela que está danificada. Esse procedimento se faz necessário, já que precisaremos remover ela para dar acesso e espaço à nova tela que será colocada. Então, sem muita demora, David já começa a remover a tela que está danificada e sem aumentar os danos. Ela não será reutilizada, porém, não queremos aumentar o que já foi danificado ou que venha a cair resquícios de caco de vidro na nossa bancada. Então, mantemos tudo no padrão. A bateria levantada dá espaço ao conector flex que passa por baixo dela, assim podemos removê-la neste momento. Observe bem que ficou alguns resquícios de caco de vidro e até cola. David agora faz essa limpeza de maneira ideal para que não fique nenhuma impureza ou algo do tipo. Após feito o processo de toda a limpeza, aplique um pouco de cola líquida. Ela se faz necessária e manterá a nossa nova tela no seu lugar perfeito. Então, aplique somente nas laterais, onde é necessário. E não aplique no meio do chassi. Encaixamos a nossa tela e, enquanto isso, David também coloca o conector flat pelo orifício que fica na parte central da nossa base. Você só precisa ter um pouco de cuidado para não danificar nenhum dos componentes. Com muito cuidado, David vai introduzindo. E agora, ele encaixa a nossa tela e pronto. Você só precisa aplicar um pouco de pressão para que ela possa se manter no local. Após isso, David agora irá fazer o processo contrário que fizemos no início do vídeo. Ao invés de desmontar, iremos reconectar todos os conectores. E assim também aplicar todos os parafusos. E isso não é um trabalho para ele. E nenhum problema. Afinal, David é bem experiente neste tipo de conserto. Ao final de todo o processo, iremos realizar os testes básicos. E pronto, mais um smartphone estará pronto neste momento. E se caso você goste de vídeos como esse, aproveita para deixar o like, curte, comenta e compartilha. Então, o nosso smartphone já está praticamente finalizado. E se você tem mais algum smartphone ou algum modelo de aparelho que ainda não tem aqui no nosso canal, fique à vontade e deixe nos comentários. Comenta aí qual smartphone você usa e qual está precisando de conserto. Então, a linha de smartphone, a Asus ROG Phone, realmente é uma linha de alto custo. E de peças bem complexas. E que não é recomendado fazer este reparo por conta própria para pessoas que não possuem experiência em conserto de smartphones. Rapidamente, David agora encaixa o conector da nossa tampa traseira. E logo mais, tudo estará finalizado. E caso você tenha gostado deste vídeo, aproveita, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Temos vídeo toda semana, durante todos os dias. Caso você tenha gostado, aproveite para se inscrever. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Valeu, muito obrigado e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Música 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 Música